Fala galerinha, tô aqui a pedido de um inscrito que pediu dicas de como melhorar, vamos dizer assim, a visualizações dos vídeos, tá? E cara, eu não sou dos melhores pra fazer esse tipo de coisa, tá? Mas a primeira questão, vamos procurar um vídeo bacana aqui que eu fiz, não sei né, vocês que sabem como é que tá, mas vamos procurar um vídeo que tenha pelo menos, ó, a gente tem aqui, ó, 256 visualizações que foi do DRX470 de 8GB que eu gravei em conjunto dos... do Xeon é 52620, então a gente tem esse vídeo, tá? E você fala aqui uma breve descrição do seu vídeo, tá? Coloca uma descrição básica, tenta colocar uma imagem que meu que sintetize o que você quer colocar naquele vídeo, tá? E aqui eu botei poucas palavras-chave, mas você tem aqui as tags, cara, e as tags são importantes porque elas vão categorizar teu vídeo Como é que as pessoas vão achar meu vídeo? Então, por exemplo, eu tenho RX470, mas qual RX470 é da Safari? E quantos gigas tem? Eu poderia botar aqui, ó, 8 gigas, tá? E é o que? DDR5? Ah, então eu tô usando um Xeon, então eu posso botar só a palavra Xeon, e o Xeon que é da Intel, tá? Eu posso botar o E5, se eu quisesse, então eu poderia colocar o E5 Poderia colocar aqui o 2620v3, no caso já está E o que que eu vou tratar desse vídeo? Eu vou tratar da questão do desempenho, da questão de benchmarking, entendeu? Esse tipo de coisa E quais são os jogos que eu vou estar rodando aqui? Ah, por exemplo, eu vou estar rodando o Far Cry, o Division 2, o Death My Cry Então eu coloco quais são as informações, tá? Nesse meu vídeo que vai ter Então as pessoas vão conseguir achar o vídeo através dessa categorização que a gente, que o YouTube chama de tags, tá bom? E se você quisesse ainda, você teria como linkar cards Então tipo assim, ah, durante um determinado período do meu vídeo, por exemplo Aqui eu estou rodando o Death My Cry, por exemplo, na parte específica Tá? Aqui o Division 2 Aí eu estou rodando o Death My Cry Eu poderia adicionar cards que seriam tipo assim Ah, naquele exato momento do vídeo Eu vou colocar outro vídeo que a pessoa vai conseguir visualizar, sabe? Ah, aqui no vídeo acima, você consegue visualizar esse tipo de informação Então eu poderia colocar um vídeo específico nessa parte, entendeu? Então, ah, sei lá, por exemplo Ah, aqui no Death My Cry eu poderia linkar com Gameplay, por exemplo Então eu vinculo ao card específico, entendeu? E isso daí também é importante que, cara, quanto mais a pessoa conseguir ter informações do seu vídeo Melhor, tá? Então a gente fez essas informações, a gente vai salvar E de certa forma já ajuda Outro detalhe importante é a questão, sei lá, às vezes você quer futuramente crescer o seu canal Ver a questão das restrições, porque às vezes você tem a restrição de um determinado vídeo E que você está ferindo algum direito autoral, alguma coisa nesse sentido Tá? No meu caso aqui eu já tratei todas, todas essas questões Eu lembro que o último que eu tinha foi um vídeo do GTA Então tem partes que tem direitos autorais de fato Porque pessoas ganham com isso, né? A questão dos direitos autorais Então você acaba tendo que mudar Mas você acha muito o vídeo Eu não sei se o YouTube deixa eu fazer esse tipo de coisa, mas eu vou tentar Você acha muita questão assim Vou explicar, por exemplo Eu quero uma música específica Então eu quero música eletrônica sem direitos autorais de 2020 Por que eu falo 2020? Porque você pode ter um vídeo, por exemplo, de 2017, 2018, mais antigo Que esse vídeo de alguma forma Ele não é mais, assim, de graça Que você pode colocar nos seus vídeos Então sempre procure vídeos atuais Coisas atuais que você pode estar implementando Tá? Aqui ó Música Aqui a gente tem um de janeiro É 11 de janeiro Música sem direitos autorais E é um recurso que fica bacana no seu vídeo E fora isso Vocês tem muito biblioteca de arquivos também Né? Então eu vou disponibilizar aí uma lista pra vocês Vocês dão uma olhada E cara, já vai dando um likezinho Se inscreve no canal E deixo já muito obrigado Compartilha esse vídeo E até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau